Cara, esse é inacreditável. Ele ia errar. Cara, se essa bola cai, ia ser a primeira dunk dupla da história da NBA, eu acho, cara. Dunk de conchinha. Bizarro, cara. Vamos assistir aqui. O que seria isso aqui? Tipo assim, momentos estúpidos da NBA? Ou momentos em que os companheiros perguntam se o outro é maluco? É mais ou menos isso, né? Momentos engraçadalhos da NBA. E vocês viram que tem o nosso Drummond na capa, vocês já sabem o que vai ter, né? Já sabem, né? Vocês já sabem o que vai ter. Se você é novo na nossa live, apenas apreciem o momento. André Drummond, senhoras e senhores, amigo do programa. Cara... Cara, ele não tem isso. Caralho, cara. Cara, tipo assim... Eu acho que ele nem errou, mas por que essas coisas só acontecem com ele, cara? Acredito que o Drummond achou que seria uma alley-oop pra ele. Mas em nenhum momento o Tony Craig olha pra ele, olha, tipo assim... Vem comigo? Não tem um contato visual, tem? Tipo, vem comigo? Não tem, mano. Não tem um contato, tipo assim... Quem jogou sabe, porra. Não tem um contato, tá ligado? Não tem um nada, mané? Tipo assim... Apesar de eu conseguir aqui tirar a culpa do Drummond... Cara, isso aqui é legal. É total burrice do André Drummond, cara. É total burrice do André Drummond. Caminho, desculpa, cara. Dunk de conchinha. Cara, o outro ângulo dessa... Cara, o outro ângulo desse vídeo é simplesmente incrível, cara. Cara, o André Drummond, ele é um cara especial. Ele é especial, simples assim. Cara, esse outro ângulo aqui é pra matar um, mano. Cara, olha isso aqui, cara. Olha o Drummond, cara. Dunk de conchinha. Cara, esse vídeo é inacreditável, cara. Cara, esse... Cara, esse é inacreditável. Ele ia errar. Cara, se essa bola cai, ia ser a primeira dunk dupla da história da NBA, eu acho, cara. Dunk de conchinha. Bizarro, cara. E aí, vocês sabem, né, mano? Já que eu estou aqui, eu não posso deixar de mostrar que o Drummond, ele é um jogador responsável por nos fazer isso aqui, ó. Cara, eu acho que esse vídeo, eu juro por Deus, cara. Olha só o que eu tô te falando, irmão. Tem 300 pessoas aqui, juro. De coração. Esse é um dos vídeos que eu mais gosto na história da humanidade, mano. Tô falando sério. Esse vídeo é incrível, Arena. É tipo o chute duplo dos super campeões. Ai, caralho, cara. Cara, esse vídeo aqui junto com o vídeo do Gaules no FIFA é caixar. É um dos vídeos que eu... Em qualquer situação eu assisto, eu falo, caralho, o mundo é bom sim, mano. O mundo é feliz. Cara, esse vídeo é incrível. Caralho, esse vídeo é incrível, cara. Cara, esse vídeo... Cara, esse euro step dele, esse euro step dele aqui, esse euro step dele me quebra, cara. Vai tomar no cu, cara. Ele faz um euro step e erra a bandeja, cara. É inacreditável. Olha esse euro, cara. Ele quase fez uma bandeja pra trás, cara. Cara, não dá pra acreditar nesse vídeo, cara. Cara, não dá... Cara, não dá pra acreditar nesse vídeo, cara. É inacreditável, cara. Ele faz a bandeja pra trás, irmão. Caralho, mano. E ele erra, tipo assim. E ele... Caralho, errei, família. Vou consertar. Ele erra de novo, cara. Ele é acreditável. Ele erra de novo. Esse vídeo é incrível, cara. Vai tomar no cu, cara. E ele sai... E ele sai, sério, mano. Ele sai como se não fosse nada. Caralho, mano. Vai se fugir, cara. Cara, é impressionante... Cara, esse vídeo é impressionante. Cara, tem um outro vídeo dele também? Deixa eu ver se eu vou achar aqui. Cara, eu digitei assim. André Drummond, espaço. Aí apareceu um low light do lado. Ai... Eu não estou suportando, mano. Eu estou no limite, Brasil. Caralho, low light é foda, mano. Pô, low light é sacanagem. E aí... Cara, ainda... Cara, juro por Deus, mano. Caralho, parece que esse cara... Mano, parece piada, mano. Cara, o Drummond é inacreditável, cara. O Drummond, ele é inacreditável, cara. O cara é rola, tem que ficar com as duas mãos, cara. Esse aí, olha... E olha e volta... Tá ligado? Drummond. André Drummond, senhoras e senhores. Ai, tá aí, cara. Que personagem da nossa live, mano. Naí, na moral, esse vídeo aqui é inacreditável. Esse aqui é... Esse é inacreditável. Ele é o nosso da Inverson. Foi esse aqui. Cara. Caralho, irmão. Como que funciona a cabeça dele, mano? Caralho! Ó. Ele driblando, ele driblando. Ele driblando. Toma. Crossover. Crossover. Caralho, eu preciso até botar sal na língua. Acho que minha pressão baixou, mano. Peito tonto. Caralho, irmão. Calma aí. Cara, é inacreditável, Bruno. Oh, meu Deus. Oh, uau. É um time-out. Oh, meu Deus. Uau. Billy Donovan está furo. E o Drummond está doido. E o Drummond está doido. Oh, cara. Você tem que me enxergar. Eu acho que o Torrey Craig está doido para ele. E eu acho que o Drummond estava doido para ele. Oh, cara. Isso é... Uau. E agora a preocupação... Saiu de cadeira de rodas, moleque. Caralho, tem coisa que só acontece com o Drummond. Ele é muito especial, mano. Caralho, o que é isso, o Westbrook? É um saco. É um saco. É um saco. A defesa do Phillips. O Drummond blitz a passagem. O Big Cat. O left. Esse vídeo vai ser uma homenagem a André Drummond. E dá risada. Escapou. Escapou. É ele aí de novo. Pô, é caralho, caralho, cara. Esse movimento... Cara, esse movimento é incrível. Vocês não têm noção, moleque. Caralho, na cabeça dele deve... Caralho, vou fazer um Eurostep, irmão. Vou lançar o Eurostep. Moleque, eu acabei de descobrir uma coisa dentro dessa jogada. Eu acabei de descobrir uma... Para tudo. Parem as máquinas. Parem as máquinas. Eu acabei de descobrir uma coisa dentro dessa jogada. Cara, pensa comigo. Ele faz o Eurostep, ó. Ó, ó. Ele faz o Eurostep. Legal. Vai pra direita. Só que ele ia voltar pra perna direita. Ó, ele vai pra perna esquerda. E ele ia voltar pra perna direita. Ó. Ó. Ele ia voltar. Ele ia voltar. Moleque, eu acho que ele calculou errado. Eu acho que ele achou que ia voltar pra perna direita. Porque só isso explica por que ele fez um Eurostep tão longe, mano. Ué. Porra, ele fez um jump e voltou pra driblar? Ah, se é o Druma, vocês dão risada, né? Isso que é foda. Ué, azar. Aí é azar. Sexta conta. Aí é azar. Não tem jeito. Oh, cara. Isso foi como... Não é um pequeno tip. Se investigar. É azar. Isso foi como... O Jair Jackson Jr. É cumprido. O que? O Jair Jackson Jr. Valeu, Grimm. Valeu, Grimm. Aí é foda, hein? Aí ele tentou, hein? Ele pode ser, ele pode ser. Ele pode ser, ele pode ser, ele pode ser. Cara, ele nem precisava dar esse pulo. Esse pulo que ferrou ele, mano. Ele perdeu a referência. Ué, jogada normal essa aí, pô. Como é de sair com a bola? Tornou meu normal. O quê? Ah, a bola escapou também. A bola escapou. Oh, dinosou. Meu amor. Caralho, essa aqui foi foda porque tipo assim. Caralho, filho, essa aqui é... Pô, essa aqui é... Évory Bradley. Meu Deus. Caralho, mano. Que situação de merda, cara. O Minka passou pro Stephen Cunha lá fora. Ai, caralho. Ih, ih. Ah, aí ninguém fala nada. Se é o Drummond. Se é o Drummond. Se é o Drummond. Mão minha, mão minha, mão minha. Ai, que exato. Que que foi isso, cara? Jabari Parker, mano. Caralho. Quem lembra? Foi falta. Foi falta, mano. Foi falta do... O Dendrite. Ué. Hello, bola. Ah, o Sharpe salvou, pô. Moleque, 15 segundos pra acabar o jogo. Esse kit do Milwaukee é muito foda, eu acho. Esse aqui foi a Intimidator, pô. A Intimidator é foda, rapaziada. A Intimidator roda a fama, ela é sinistra. E tu aí xingando o Beluba. Ué. Ele tem um fiozinho a menos, né, Galvin? Ele tem um fiozinho esquisito desencapado, mas como negar isso? Ah, ah, que é isso? O Dendrite tá maluco, rapaz. Poxa. Eu não acho que vai ser intenso. Não, eu concordo. Mas o que? Ele tem um fiozinho. Então, Filipina tem 30x104. Estamos em frente em San Francisco. O Dendrite tem 30x104. Estamos em frente em San Francisco, mas nós vamos ter... Um... 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 Não, mas aí acontece. É foda. O airball no lance livre é... Infelizmente é normal. Oi! Rui de mil! Bem, cara. Vou me arrepender. O coração dele não é uma boa Isso. Éaxiками, rapaz, rapaz. Isso, é o P Cristo. Isso é spoilers. Esse toquinho do Robinson Toma Esse toquinho aqui que atrasou Um pouquinho a bola E tirou o time do Capelinho Inocentado 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 Bom vídeo Que vídeo é esse? Quantas jogadas do Jordan Poo Vai ter aqui? Bom vídeo, mano Bom vídeo, mano Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau